Pessoal, boa noite do canal Gilberto Gilgarimpo. É o pastor fazendo aqui um vídeo pra vocês, só mesmo pra mostrar algumas pedras e dar alguns avisos aqui. Bom, pessoal, é uma pedra que o pessoal tem procurado a gente aí de vez em quando. E às vezes a gente viajando muito, né? Quase não dá pra mostrar. Então tá aqui, ó. Essa aqui é o topaz imperial. Topaz imperial, orange e yellow, que ele tem o laranja no bico, vocês estão vendo aí. Laranja embaixo, no topo da pedra. E amarelo no centro, tá? É o topaz orange e yellow. Topaz imperial de 10 quilatos e 23, limpo total. Aqui também tem um topaz imperial de 2.75, limpo. Já jogando pra cor pêssego, tá? Limpo. Na forma quadrado, tá? Corto esmeralda. Aqui tem um orange e yellow fantástico, de 3 quilates. Ó, bem corado. Quase jogando pêssego. Tá? Limpo também. Mais um orange e yellow de 5 quilates, ponto 39, limpo. Tá, pessoal? Todos são topazos imperial, limpo. Aqui tem mais um de 2.65. Esse aqui já é um pêssego. Ó, topaz imperial, uma cor pêssego. Pedra fantástica, de 2 quilates, ponto 65. Tô mandando esse vídeo porque várias pessoas andaram me ligando, perguntando, pedindo pra mostrar de novo, né? Falando sobre as pedras aí. Então, tô mostrando aí topazos imperial, tá? Topazos com lapidação fantástica. Pedra boa. Limpa, pra você montar a sua joia conforme você desejar, tá? Ó, topazos limpo. E aqui nós temos esmeraldas também. Esmeraldas ovais, ó. Tem o topaz e o suíço. Pedra muito bonita, muito bem lapidada. Olha aí. Topaz o suíço. Pedra graúda. Olha essa gotona aí, ó. Topaz o suíço. Limpo. Aqui nós temos água marinha do Rio Grande do Norte, natural. É pedra com inclusão fina. Mas dá pra se montar um par de brinco fantástico. Água marinha natural do Rio Grande do Norte. Um par de turmalina indicoalita gota. Par de indicoalita gota. Interessados, procurar o pastor. Aqui nós temos também algumas conzitas naturais. Nenhuma dessas pedras aqui, ó, dessas conzitas tem tratamento, tá gente? É conzita natural. Temos vários tamanhos. Rubelitas, também vários tamanhos. Rubelita, a gente tem bastante rubelita. Ninguém tiver interesse. Olha. Pedra bonita. Quem quiser montar sua joia, tá bom? E aqui nós temos alguns anéis já montados também. Esse anel, por exemplo, é um anel de 21 gramas de ouro. Um quilato de ponto seis de diamantes, de dez pontos. Uma rubelita gigante, né? Grande, boa, bonita. Trinta e dois a trinta e três CTs que essa pedra tem. Um anel com uma caixa dupla. Um aro duplo. E o próprio anel forma o aro para colocar no dedo. Esse anel foi feito na Espanha pelo Gregório Garcia, que é um dos maiores ourivos da Espanha. É um anel que tem um laudo na Antuérpia. Tem também um laudo assinado pelo dos maiores gemólogos do Brasil, que é o Walter Leite. Tá certo? Então, é um anel de muita referência. Quem tiver interesse nesse anel. Fantástico anel. Temos também aqui outro anel companheiro desse. Tá? Um anel grande. Muito bom. Ó. Um anel de rubelita, 17 quilates, 8 diamantes de 10 pontos. Aro espetacular. Ó. Esse anel também tem um laudo assinado pelo Walter Leite, que é um dos maiores gemólogos do Brasil, né? Tá aqui com a caixinha da Beatriz, né? A Beatriz Joias. Tá vendo aí o estojinho, ó. Ok, pessoal? Temos joias aqui de todos os padrões. Temos outros anéis aqui também prontos, ó. Olha aí. Turmalina rubelita com turmalina rosa. Ouro branco com esmeralda. Esse outro anel que não está à venda, pessoal. Esse aqui é um anel com a turmalina verde azulado e duas rubelitas na lateral. Então, é isso aí. Mostrando pra vocês, tá? Pessoal que está interessado em pedras lapidadas, a gente tem aqui pra atender vocês aí da melhor forma possível. E temos muitas e muitas outras pedras, esmeraldas, topázios, turmalinas, morganita, turmalina rubelita, turmalina verde, turmalina azul, topázio sky blue, london blue. Ou seja, ametista, tipo de material que te agradar, nós temos aqui pra estar te servindo. E eu vou aproveitar esse assunto e já vou pular pra outro assunto aqui com vocês, que é o Minax. Isso mesmo. O que é Minax? Minax.